O Presidente da República, João Lourenço, enterou-se na última sexta-feira do andamento das obras do futuro Hospital Provincial do Bié, com capacidade de 250 camas. João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama Ana Dias Lourenço e de Ministros de diversos setores, percorreu todos os compartimentos do empreendimento e recebeu informações sobre o andamento das obras da parte da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. As obras do novo Hospital Provincial do Bié, com 75% de execução física, estão orçadas em 48 milhões de dólares norte-americanos, suportados pelo Executivo Angolano. A sua entrega está prevista para o primeiro semestre de 2020. Para além da referida visita, João Lourenço inaugurou o Hospital Regional do município do Coemba. Após o corte da fita, o Presidente dirigiu-se à população. Caros cidadãos do município do Coemba, a saúde é um bem precioso. Nós queremos ver o nosso povo saudável, porque sou saudável aquele que pode trabalhar e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. O que nós gostaríamos de pedir às populações é que tratem bem o hospital, não o danifiquem, mas que tratem também o pessoal médico e os enfermeiros que vos assistem. O chefe de Estado disse ser obrigação do Estado trazer para junto da população as melhores condições. No final da visita do Presidente da República ao Hospital Provincial do Bié, a ministra Silvia Lutucuta, em declarações à imprensa, disse que o mesmo será uma referência. Não só para a província do Bié, mas para a região. Vai ter várias especialidades. Vamos começar pela psiquiatria, que é sempre uma grande dificuldade. Vamos ter as áreas técnicas de laboratório, de imagem, com aparelhos bem equipados, de última geração. Vamos ter TAC, vamos ter ecografia, vamos ter exames de radiologia de vários tipos e para além da parte dentária, que também vai estar calculada aqui nos exames e com a parte da ecografia. A unidade sanitária, além da função curativa, vai servir também para a formação dos técnicos do regime especial, médicos, enfermeiros e técnicos de diagnósticos. Deu a conhecer igualmente que, após a entrada em funcionamento do novo hospital, o atual em estado degradante, entra em obras de requalificação para se transformar num centro materno-infantil de referência.